Por favor, pegue a Palavra de Deus, abra no 1º Livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 12. 1º Livro de Reis, capítulo 19, versículo 12, achou? Está escrito o seguinte. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Eu vou reler isso. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém? Eu vou ler só mais uma vez, e eu gostaria que você, que está comigo aqui na Paz e Vida, sede do Estado do Rio, repetisse em seguida. Vamos lá. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém? Você crê na Palavra de Deus? Você ama esta Palavra? Eu amo demais esta Palavra, eu sou apaixonado por esta Palavra. Eu sou completamente louco por esta Palavra. É uma delícia você mergulhar nesta Palavra, aprender a Palavra, meditar nela de dia e de noite. É assim com você também? Você está comigo nisso? Você também ama esta Palavra? Então dê a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida, para esta Palavra. Coisa linda, coisa linda. Isso, aplaude mais ainda, glorifica. Glorifica enquanto você aplaude. Pai querido, olha que coisa linda. Não é só o povo daqui não, meu Deus. É o Rio de Janeiro inteiro. Pessoas ouvindo pela rádio, no Brasil e pela internet e no mundo, estão te glorificando agora. Recebe este louvor, Senhor. Recebe porque é de coração. É com alegria que este povo te glorifica. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ah Pai, vem agora com o teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua Palavra com poder e autoridade. E que a tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem se assentar por favor. Elias foi chamado para fazer uma obra revolucionária em Israel. Porque todo o povo havia se desviado. Deixaram a aliança com o único e verdadeiro Deus. E passaram a adorar imagens. Praticar feitiçarias. Deram-se aos deuses estranhos, a falsos deuses. E Elias veio justamente como um homem de Deus. Anunciar que só existe um Deus. E o nome Elias significa justamente isso. O Senhor é Deus. Então ele veio anunciar isso. E teve um ministério super abençoado. Com grandes sinais e prodígios. O mais extraordinário, você sabe. Ele desafiou os falsos profetas. Dizendo, olha, vocês vão clamar ao vosso Deus, a Baal. E eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder. Fazendo descer fogo do céu para consumir o holocausto. Esse é o verdadeiro Deus. E não obstante os profetas de Baal terem clamado tanto para que Baal mandasse fogo do céu. E Baal quer dizer Senhor. E aí está a confusão espiritual, não é? A pessoa pensa, às vezes, que está servindo ao Senhor, mas não está. E eles clamaram tanto a Baal, o Senhor deles. E não houve resposta. Ficaram a manhã inteira clamando para que Baal mandasse fogo do céu. E nada aconteceu. Mas quando Elias foi, restaurou o altar. Mostrando zelo pelo altar. Temor do Senhor. Bastou para Elias fazer uma simples oração. Uma oração pequenininha. E na mesma hora, desceu fogo do céu. Um sinal extraordinário. Um sinal difícil de ser realizado. Uma prova contundente de que Deus estava com Elias. O fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Um sinal difícil de se realizar. Uma certificação divina de que Elias servia o verdadeiro Senhor. E Elias esperava que depois daquele sinal, todo mundo se convertesse. Que todo mundo passasse a acreditar no Senhor. Mas mesmo com o fogo descendo do céu, a rainha Jezabel não se converteu e disse, eu vou te matar Elias. Você vê? O fogo do céu que desceu diante de milhares de testemunhas, não foi suficiente para converter uma mulher que não queria acreditar que o Senhor é Deus. Às vezes não basta o sinal para a pessoa acreditar. O sinal ajuda. Tanto que Jesus disse numa certa ocasião, Se não vir de sinais e prodígios de maneira nenhuma, crereis. Tem pessoas que veem os sinais, mas acreditam facilmente, outras não. Mas também o sinal não é garantia de que aquela operação é divina. Porque Jesus disse que nos últimos dias, os falsos profetas operarão tão grandes sinais que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quer dizer que fogo descendo do céu, ou qualquer outro sinal, não é suficiente para provar que uma operação ou aquela operação é divina. Porque os falsos profetas também vão operar muitos sinais. E Elias ficou muito decepcionado de ver que, apesar de ter descido o fogo do céu, nem todo Israel se converteu, foi só uma parte. E ele ainda é ameaçado de morte. Então ele foge, arrasado. É como se o ministério de Elias tivesse acabado ali. Você vê, depois de um sinal tão extraordinário, o próprio Elias ficou amedrontado, por causa da ameaça de uma mulher, e fugiu. Fugiu. Deu no pé. Teve medo de morrer. Encurtando a história, ele foge até chegar no Monte Oreb, o Monte de Deus, o Monte Sinai, e ele entra numa caverna. E ele pede para morrer. Ele pede. Foi quando Deus se manifestou mais uma vez ali no Monte Sinai, porque Oreb e Sinai é o mesmo monte. Deus, mais uma vez, se manifestou no Monte Oreb, para falar com Elias. No mesmo monte, onde antes Deus tinha falado com Moisés. Deus se manifestou outra vez para falar com Elias. E a manifestação de Deus foi justamente através de sinais portentosos. Quando Deus se manifestou, primeiramente teve um vento muito forte que destruía até as pedras, as montanhas, as penhas. Um vento muito forte, um grande sinal. Mas olha o que diz a palavra, vamos ler. Eu estou aqui no versículo 11. E ele lhe disse, quer dizer, Deus lhe falou, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Um grande sinal. Um vento que destrói até montanhas. A gente já ouviu falar que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Agora vento destruir, montanhas, penhas, rocha sólida, sólida como aço. Um vento muito forte, foi um grande sinal. Mas Deus não estava naquele vento. E diz aqui a palavra, continuando. E depois do vento um terremoto. O terremoto é um sinal. Tanto que ele esteve presente no momento em que Jesus morreu. Houve um grande terremoto. E o terremoto esteve presente na ressurreição de Jesus. Houve um grande terremoto. É um sinal muito grande. E Jesus citou que um dos sinais dos últimos dias, seria justamente terremotos em vários lugares do mundo. O que está acontecendo agora na nossa geração. O terremoto é um sinal. Sem dúvida nenhuma, um grande sinal. É um sinal inclusive da volta de Jesus. Mas olha o que diz aqui a palavra. No finalzinho do versículo 11. Também o Senhor não estava no terremoto. É um sinal grandioso. Está até profetizado para os últimos dias. Mas o Senhor não estava no terremoto. Porque o terremoto também estava anunciando o Senhor. Como os terremotos hoje estão anunciando a volta do Senhor. E no versículo 12. Diz o que nós lemos no início da mensagem. E depois do terremoto, um fogo. Mas Elias já tinha visto fogo. O fogo que desceu do céu. E o fogo como sinal não foi suficiente para converter Jezabel. E nem todo o povo de Israel. Veja. Deus também não estava no fogo. Mas depois do fogo. Olha só. Depois do fogo. Uma voz mansa. E delicada. Isso quer dizer o seguinte. Que os sinais. Ajudam a mostrar a manifestação de Deus. Mas as pessoas não se convertem só porque veem sinais. A pessoa se converte. Quando ela ouve a voz do Senhor Jesus. Sendo anunciada diretamente no seu coração. E quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Ela percebe. Ela consegue distinguir. Que aquela voz que está falando com ela. Não é uma voz de um falso profeta. A pessoa sente. Há um mistério dentro de nós. Que identifica imediatamente. Quando a voz que nós estamos ouvindo. É a voz do Senhor. Porque ela tem essa característica. É uma voz mansa. E delicada. Mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido. A voz do Senhor. Quando ela vai. E ouve uma mensagem. E é Deus falando com ela. Essa pessoa consegue identificar. Sem errar. Que aquela voz. Que está falando. Realmente é a voz do Senhor. Esta voz mansa. E delicada. Nós sabemos de quem é. Não é verdade? Esta voz única. Mansa. E delicada. Lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 11. Versículo 29. Na parte B. Jesus diz assim. E aprendei de mim. Que sou o que? Manda falou. Eu sou mansa. Malmé falou. Eu sou mansa. Jesus está identificando. Que ele é o dono. Da voz mansa e delicada. Porque ele é manso. E aprendei de mim. Que sou manso. E humilde de coração. E encontrarei descanso. Para as vossas almas. É a única voz que a gente ouve. Que dá descanso para a nossa alma. Quando a gente escuta esta voz. A gente sabe que é dele. Por causa do refrigério. Do descanso. Que aquela voz mansa. Nos proporciona. A voz do Senhor. E a unção. Do Senhor Jesus. Aqui na terra. Como ser humano. Como homem. A unção do Senhor Jesus. Incluia justamente. Esta mansidão. Através do profeta Isaías. Nós vemos a profecia. No capítulo 61. Vamos lá. Isaías capítulo 61. A gente vai ver ali. Que a unção do Senhor é essa. Uma unção. De mansidão. Olha o que diz aqui a profecia. Estamos a cerca de 700 anos. Antes do nascimento de Cristo. E a profecia dizia assim. O Espírito do Senhor. Está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para pregar boas novas. Aos mansos. Quem ouve a voz do Senhor. A pessoa que é mansa. De coração também. Você pode até ser acusado. Acusada. De uma pessoa destemperada. Desequilibrada. Mas se em algum momento. Da sua vida. Você chegou a ouvir. A voz do Senhor. E identificou. Que era Ele. E é por isso. Que você está aqui hoje. É porque no fundo. No fundo. Você tem. Um coração manso. Porque Deus. Ele só fala. Com os mansos. Da terra. Então veja. O Espírito do Senhor. E a fé está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para pregar. Boas novas. Aos mansos. Enviou-me. A restaurar. Os contritos. De coração. A proclamar liberdade. Aos cativos. E a abertura. De prisão. Aos presos. Como é que Elias. Está se sentindo. Ali dentro daquela caverna. No Monte Horebe. Um prisioneiro. Um cativo. Um alto cativo. Porque ele mesmo fugiu. E se aprisionou. Se aprisionou. Com seus medos. Se aprisionou. Com a sua situação. Não via escape. Está escondido. Apavorado. Angustiado. E esta voz mansa e delicada. Vai justamente ao encontro de Elias. Para libertá-lo. Quando o Senhor falou contigo. E você ouviu a voz mansa e delicada. Foi justamente para libertar a sua vida. E há muitas promessas. Em toda a palavra de Deus. Para os mansos de coração. Jesus disse que os mansos são bem-aventurados. Está lá no sermão da montanha. Porque eles herdarão a terra. O Salmo 37. Versículo 11. Diz a mesma coisa. E eles ainda terão abundância de paz. Deus se agrada dos mansos. Porque ele mesmo é manso. Manso e humilde de coração. E esta voz mansa e delicada. É a voz que você tem que propagar. Todos os que são chamados a anunciar o Senhor Jesus. Tem que propagar esta voz do Senhor. A palavra do Senhor. Que quando a pessoa ouve. Sabe que é o Senhor que está falando com ela. Eu nasci num berço evangélico. Meu pai. No ano de 1955. Era presbítero da Assembleia de Deus. Eu fui apresentado na igreja em Piracicaba. Quando eu nasci. Depois minha família mudou-se para Ourinhos. E ainda a bebê. Ela me levou para. São Caetano do Sul em São Paulo. E eu cresci lá. São Caetano. Depois Santo André. E eu cresci lá. Gostava de ir na igreja. Gostava muito. Ia até sozinho. Saia de casa e ia para a igreja. Enquanto era criança. Arrumei meu primeiro emprego aos 13 anos. Depois daquele emprego. Eu arrumei um trabalho na General Motors. Aí aos 14 anos comecei a estudar de noite. Aí conheci a molecada. Aprendi a fumar. E aí fui me entregando para o mundo. E já não ia mais para a igreja. E deixei totalmente a igreja. Passei a viver no mundo junto com os meus colegas. Aprendendo toda a malandragem da vida. Me viciando. Fazendo coisas erradas. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que quando você se desvia. Quando você se afasta. Jesus disse que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Que sete espíritos malignos se apoderam da pessoa. E eu fiquei sete vezes pior. Sete vezes pior do que qualquer ímpio. Eu era um endemoniado. Uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não amava ninguém. Odiava todo mundo. Gostava de briga. Tinha prazer nas coisas erradas. Eu me perdi totalmente. Mas dentro de mim continuava. Apesar de toda a brutalidade exterior. Continuava dentro de mim. Aquela semente plantada no meu coração. Minha mãe me ensinou a orar quando eu era pequeno. Minha mãe me falava de Deus. Eu já tinha lido a Bíblia quando eu era criança. Continuava aquilo no coração. Apesar de todo o endurecimento exterior. Continuava aquele coração contrito. E é evidente que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro. A consciência. Começa a falar sozinha. Mesmo que você não controle os seus pensamentos. Você começa a perceber que a vida que você está levando. É uma vida totalmente errada. E que é por isso que a sua vida está ao inferno. E eu. Naquela idade com. 20 anos. Só pensava em me matar. Ou matar os outros. Só pensava em vingança. Mas na hora de dormir. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro. Vinha tudo na mente. A tristeza. Por conhecer a verdade. Conhecer o que é certo. E estar fazendo tanta coisa errada. Teve uma noite. Uma madrugada. Que eu acordei. E eu abri os olhos no meio da noite. O quarto estava todo escuro. E a consciência começou a trabalhar sozinha. Que aquela angústia. Aquela tristeza. Aquela vontade de morrer. As perturbações espirituais. Porque eu era muito perturbado. Eu escutava vozes. Eu via avutos. Eu escutava ruídos. Eu era totalmente perturbado. Eu via nitidamente. Espíritos malignos. Eu era um sujeito apavorado. Morria de medo daquilo. Com 20 anos de idade. Eu tinha medo de dormir com a cabeça descoberta. Para não ver coisas. Eu cobria a cabeça para não enxergar as coisas. Porque era só abrir o olho. E eu começava a ver coisas. Só coisas ruins. Eu era muito perturbado. Escutava vozes o tempo todo. Tinha muito medo da escuridão. Tinha pavor. Ficava com os cabelos arrepiados. Os pelos dos braços arrepiados. Um medo, um medo, um medo. Não via a hora que o dia amanhecesse. Naquela noite eu abri os olhos no meio da madrugada. Acordei. Comecei a pensar na minha vida. E comecei a chorar muito, muito, muito. Chorar demais. Choro de tristeza. Tristeza até a morte. Angústia até a morte. Chorar muito. Mas chorar de soluçar. De perder o ar. De perder o fôlego. Com 20 anos de idade. Chorando no meio da noite. Como se fosse uma criança amedrontada. Mas chorando, chorando, chorando. Que faltava até ar. Parecia que eu estava no abismo. Vivendo o inferno nessa vida. Chorando com amargura. Chorando com muita dor dentro da alma. Um choro quente que queimava o rosto. Repentinamente. Passou o vento. Porque eu estava no meio de um furacão. De repente. Passou aquele terremoto. Porque a minha vida estava sendo chacoalhada. E de repente passou aquele fogo. Porque eu me sentia queimando no inferno. E veio uma calmaria. Uma paz tão grande. Uma coisa que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Nem quando eu era criança. Nunca tinha sentido uma paz tão grande. Uma paz tão doce. Algo tão sublime. Algo tão maravilhoso. O meu choro cessou imediatamente. Parei sozinho assim. De chorar. Sem ter vontade de parar de chorar. Eu parei de chorar. De repente eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Muito calmo. Muito tranquilo. Cheio de paz. Uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Um bem estar. Um aconchego. Um amor. Algo tão diferente. Do que eu vinha sentindo nos últimos anos. Algo tão sublime. E no meio daquela calmaria. Eu escutei esta voz. Mansa e delicada. Nunca vou esquecer essa voz mansa e delicada. Nunca. Não vou te revelar a minha idade. Mas vou te dar uma dica. Já tem 34 anos que isso aconteceu. Mas eu posso viver 3 mil anos. Eu posso viver 3 milhões de anos. Eu nunca vou esquecer a primeira vez. Que eu ouvi esta voz mansa e delicada. Nunca ouvi alguém falar daquele jeito. Nunca escutei alguém que falasse daquele jeito. Uma voz mansa e delicada. Mas ao mesmo tempo tão firme. Uma voz mansa e delicada. Mas ao mesmo tempo. Tão cheia de autoridade. Uma voz mansa e delicada. Que não fica só no ouvido. Desce direto para o coração. Atinge a alma. Atinge o espírito. As entranhas. Você se entrega totalmente. Você não duvida daquela voz. É uma voz. Indescritível. Essa voz mansa e delicada. E disse assim. Assim direto. No meio daquela doce paz. Me disse assim. Em 60 dias. Te libertarei. Eu ouvi. Eu ouvi aquela voz. Para mim foi tão diferente. Sabe por quê? Eu era acostumado a ouvir vozes do além. Que me arrepiavam. Que me davam medo. Mas aquela voz não. Aquela voz mansa e delicada. Me deu uma paz tão grande. Mas aí. Foi embora. E me deixou com o meu choro. Que voltou imediatamente. A minha angústia. A minha tribulação. A tremedeira. A falta de ar. Voltou na mesma hora. Aí eu fiquei confuso. Fiquei pensando. Será que eu ouvi isso? Ou será que eu estou louco? Será que eu ouvi? Ou é a imaginação minha? E fui segurando o meu choro. O meu soluço. Fui prendendo a respiração. E pensando naquela voz. Se foi imaginação minha. Como que eu imaginei essa paz? Eu não poderia imaginar essa paz? Como que o meu choro parou? E como que ele voltou depois que ele foi embora? Eu fiquei confuso. Desorientado. Me aquietei. Me acalmei. E fiz uma oração. Deitado na cama mesmo. Falei. Meu Deus. Eu não sei se foi o Senhor que falou comigo. Eu não sei de mais nada. Mas se foi o Senhor que me visitou. Se foi o Senhor que falou comigo. Hoje é dia 17 de maio. Quero ver como vai estar a minha vida no dia 17 de julho. Falei isto. Porque achava impossível que uma vida que caminhava para o desastre. Para a morte. Pudesse reverter. Ou ser revertida. Em 60 dias. Considerei aquela tarefa impossível. E eu fui esperando. Dia após dia. Para ver o que ia acontecer na minha vida. Primeira coisa. Parei de fumar maconha. Segunda coisa. Os maconheiros se afastaram de mim. Sem eu mandar embora. Todos os que faziam coisas erradas comigo. Inexplicavelmente se afastaram de mim. Sem que eu pedisse ou mandasse. Arrumei emprego. Porque estava desempregado. Fiz as pazes. Com as pessoas da minha casa. Com meu pai principalmente. Porque eu era um demônio dentro de casa. Em menos de 60 dias. A minha vida estava totalmente restaurada. Eu já não era a mesma pessoa. Em menos de 60 dias. Ele me deu aquela prova. Mas mesmo assim. Eu não fui em nenhuma igreja. Não procurei nenhuma igreja. Continuei na minha. Só vendo Deus operar. E eu não frequentava igreja nenhuma. Uma certa tarde. Eu chego em casa. Num sábado. Está lá o meu tio. Jaime Palharin. Ele tinha vindo de Mato Grosso e ia pregar em São Paulo na Vila Formosa. E eu gosto muito desse tio. Eu sempre gostei muito dele. É um homem de Deus. Sempre gostei muito dele. Fiquei feliz de ver o meu tio. Ele sentado no sofá. Eu cumprimentando ele. Tio. Mas o que o senhor está fazendo em São Paulo? Aí o meu tio. Eu vou pregar na Vila Formosa. Aí eu já pensei. Ele vai me convidar. E agora? Deixa eu pensar em uma desculpa. Eu sei que ele vai me convidar. É mesmo tio? O senhor vai pregar na Vila Formosa? É meu sobrinho. Eu vou pregar. E eu quero que você vá. E eu já pensando na desculpa. Como é que eu escapo? Que coisa, né? Você acha que as pessoas querem ir para a igreja? Ninguém quer ir para a igreja. O senhor já tinha me visitado de madrugada. E mesmo assim eu não fui para a igreja nenhuma. Ele manda um homem de Deus me convidar. E eu estou pensando na desculpa. Ao invés de falar. Opa, vamos lá sim. Eu comecei a pensar na desculpa. Eu tenho que falar uma desculpa que não magoe meu tio. Que eu gosto tanto dele. É mesmo tio? E quando que o senhor vai pregar? Sábado agora. E eu pensando na desculpa. Ih tio, sábado agora? Que horas, hein? Sete da noite? Ih tio, não vai dar. Não vai dar, tio. Não vai dar. Que pena, tio. Que pena. Ué, por quê? Tio, eu já tenho compromisso. Não queria falar, né? Não queria mentir. Deus estava trabalhando na minha vida. Não queria mentir. Inventar uma desculpa esfarrapada. Não, tio, eu já tenho compromisso. Que compromisso? Ah, tio, eu tenho que namorar. Todo sábado eu ia ver minha namorada, né? Ih, tio, eu tenho que namorar. E daí, rapaz, leva a tua namorada. E eu fiquei com a maior cara de bobo. Ah, é? Tá. Cheguei para a minha namorada na época e falei, olha, eu tenho um tio, coitado, ele é crente. Eu gosto muito desse tio, ele é pastor. Coitado, eu gosto tanto dele. Ele me convidou para o próximo sábado ir ouvir uma pregação dele na Vila Formosa. Você vai comigo? Aí essa namorada falou, eu vou. Ah, é? Você vai? Então tá. Se ela falasse que não, eu ia falar, tio, não vai dar. Minha namorada não quis ir, né? Eu vou com você. Tá. Amém. Então vamos. Quando eu cheguei, cheguei atrasado. Porque quem não quer ir para a igreja, não chega no horário, né? Cheguei atrasado, já estava assim de gente. Eu fiquei lá na porta, atrás de várias pessoas, porque estava lotado. E a hora que eu cheguei, meu tio já estava pregando. E ele estava pregando aquela mensagem de Davi e Golias. E meu tio estava pregando. Enquanto ele pregava, eu fui prestando atenção na pregação. Uma unção extraordinária que aquele homem tem. Uma unção fora de série. Eu fiquei impactado pela mensagem. Eu nunca tinha visto uma mensagem falar tanto comigo. Nunca tinha ouvido nada parecido também. E eu estou assim, de longe, vendo meu tio pequenininho, pequenininho lá na frente. Ele nem sabia que eu estava lá na porta. Ele nem sabia, porque tinha muita gente. Era impossível ele me ver lá na porta. Eu estava atrás de outras pessoas. De repente, sumiu todo o som da igreja. Eu ouvia, mas não ouvia. Não ouvia quem estava do meu lado, porque tinha muita conversa lá na porta. Não ouvia o pregador. Não ouvia mais nada. Um silêncio. Aqui, olha aqui. Depois de vento, terremoto, fogo. Um silêncio. Um silêncio igual daquela madrugada. Quando ele me visitou pela primeira vez. Um silêncio. Não ouvia mais nada. E eu escutei a mesma voz. Falou aqui assim, olha. Só que quando ele falou, parecia até que eu estava vendo ele apontar o dedo. A voz disse assim, você está vendo o trabalho que ele está fazendo? Eu estou te chamando para fazer o mesmo trabalho. E aí, a voz sumiu. O som da igreja voltou. E o pregador ali em cima do altar, ele para a mensagem. Coisa impressionante que eu ouvi. Ele parou a mensagem e apontou exatamente na direção que eu estava lá na porta. E ele disse assim, o Espírito Santo está me revelando agora. Ele está chamando alguns jovens. Para fazer este mesmo trabalho que eu estou fazendo. Aí eu caí de quatro, né? Quando ele fez o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu fui lá na frente. Onde eu morava, em Santo André, não tinha uma igreja do Evangelho Quadrangular. Que era a igreja que o meu tio pertencia. Então, eu fiquei congregando numa igrejinha pequenininha que tinha lá no bairro Campestre da Assembleia de Deus. Fiquei congregando lá. Porque não tinha como eu congregar com o meu tio em São Paulo. E eu fiquei congregando lá. Depois de dois anos, eu me mudei para São Paulo, na Barra Funda. E foi justamente a época que o meu tio estava dirigindo um trabalho lá. E eu fiquei grudado no meu tio. Eu tinha minha agência de propaganda em São Paulo. E fiquei grudado com o meu tio. Então, eu deixava a agência lá. Passava a tarde na igreja. Gostava de ver. Ficava até a noite. Ia quase todo dia. Trabalhava na agência. Ia para lá. Mas para assistir, para ver. Gostava muito. E eu fui ficando ali. Depois, me colocaram como evangelista. E depois eu recebi a missão de abrir a igreja em Carapicuíba. E eu fui em Carapicuíba. Fazia reunião num clube. Porque não tinha imóvel para alugar. Eu alugava um clube. No horário que não tinha forró. Que não tinha festa lá do clube. Eu fazia as reuniões. Sábado à tarde. Sábado à noite. Mas tinha que terminar até, no máximo, nove horas. Porque depois ia ter baile. E eu fazia aí salve do domingo. Foi assim que começou a igreja lá em Carapicuíba. E aí eu ajudava o meu tio Jaime na sede. E tocava a minha agência de propaganda. E para dar conta dos trabalhos, eu virava à noite. Então, não dormia mais. Pelo menos, duas ou três noites por semana, eu virava direto. E continuava fazendo trabalho. E fui emagrecendo. Foi ficando doente. Fui ficando magrinho. Foi ficando acabado. Dá para você me imaginar magrinho? Fiquei muito magro. Muito fraco. Muito exaurido. Muito cansado. Aí eu resolvi que eu não queria mais ser pastor. Resolvi que eu não queria mais fazer a obra. E justamente um cliente meu, que era da Zona Franca de Manaus. me ofereceu o emprego de gerente de propaganda e promoções, ganhando em dólar, muito bem. E ainda mantendo a minha agência de propaganda em São Paulo, prestando serviço para ele e para outros clientes que eu tinha em São Paulo, que eu tinha equipe. Aí eu aproveitei a desculpa e fugir. Meu tio Jaime me deu uma nomeação para eu chegar em Manaus, procurar o superintendente da Amazônia, para ele me dar uma igreja. Eu joguei fora a nomeação, não falei nada para o meu tio, eu não queria mais ser pastor. Fui para Manaus, falei, aqui ninguém me conhece, aqui eu não vou ser mais pastor, eu não quero mais saber de igreja nenhuma. Estava magro, acabado. E eu fiquei trabalhando em Manaus, fui recuperando meu peso, fui ganhando dinheiro, fui engordando, fui ficando gordinho. Mas eu ligava a televisão, estava lá o reverendo Manuel Martins com um programa evangelístico. Mudava de canal, ele estava na TV Amazonas. Ligava o rádio no carro, caía na rádio dele e o cara estava pregando. E eu tinha que procurar aquele homem, eu não procurava. Um ano depois, um ano depois, eu não procurei o homem. Eu ligava o rádio e aí Deus começou a me torturar. Eu sonhava que estava pregando. Eu não queria trabalhar na igreja, aí Deus fazia eu trabalhar de noite, em sonho. Sonhava que estava orando pelos doentes e com multidões. Às vezes acordava chorando. Começou a voltar tudo. Começou a voltar tudo. Teve ocasiões que eu acordei até falando em línguas estranhas. Porque era sonho tão real. E eu chorava, sabia que estava em falta com Deus. Mas eu não ia procurar o reverendo Manuel Martins, porque eu não queria mais ser pastor. Quase um ano e meio depois que eu estava escondido na Amazônia, eu viro a esquina da minha casa e dou de cara com o reverendo Manuel Martins. Ele era meu vizinho. Jorribe! Eu estou te procurando há mais de um ano. Onde você estava? Ah, eu moro aqui. Nós somos vizinhos, Jorribe. Jorribe, por que você não me procurou? Eu ligo direto para São Paulo, teu tio diz que você está aqui em Manaus. E você não me procura? Falei, Manuel, eu estou com vergonha, mas eu vou te falar a verdade. Eu não quero mais ser pastor. Não, nada disso, Jorribe. Eu vou te dar a melhor igreja. Depois da sede, eu vou te dar a melhor igreja aqui da Amazônia. Desculpe, mas... Tudo que eu não quero é uma igreja. Eu não quero. Não, de jeito nenhum, você vai assumir uma igreja? Não, eu não quero nenhuma igreja. Não me dê nenhuma igreja. Então, você vai pregar domingo na sede. Vou te anunciar, você vai pregar domingo na sede. Não vou pregar. Eu estou com vontade de ir para a igreja. Eu estou sentindo falta. Mas eu não vou pregar. Não me chama para pregar. Não, você tem que pregar. Você não pode enterrar o teu talento. Deus vai te pesar a mão. Manuel, não faça isso comigo. Eu não quero mais ser pastor. Eu quero ir na igreja. Quero ouvir a pregação. Mas não quero. Por favor, não me chame para pregar. Não, João Ribe, você tem que pregar. Você não pode fazer isso. Deus vai te pesar a mão. E, na verdade, Deus já estava pesando, né? Aí que eu comecei a tremer. Ah, Senhor. Não, João Ribe, você vai ter que fazer uma reunião por semana aqui na sede. Eu falei, não posso, Manuel. Não quero. E ele insistiu tanto que eu disse assim, qual é a reunião que menos tem gente? Ele falou de quarta-feira. Porque eu não queria a multidão, né? Eu queria pouca gente. Fazer uma reunião assim de meia horinha e ir embora. Quarta-feira? Mas em São Paulo as reuniões são cheias de quarta-feira. É, mas aqui em Manaus o povo não tem costume de vir na igreja de quarta-feira. Falei, Manuel, então espera que quarta-feira agora eu vou lá conferir. Deixa eu conferir primeiro, se você está falando a verdade. Está duvidando em mim? Não, não é que eu estou duvidando, é que eu não acredito. Não estou duvidando, eu não acredito. Então vai lá ver. Foi escondido na quarta-feira uma igreja imensa. Não chegava a dez pessoas. Falei, poxa, é verdade, ninguém vem na igreja de quarta-feira em Manaus. Aí eu voltei para o Manuel Martins e falei, está legal, Manuel. Eu vou assumir essa reunião de quarta-feira, tá? Mas olha, Manuel, se você anunciar na televisão ou no rádio que tem um pregador de São Paulo aí, você vai passar vergonha que eu não vou aparecer. Não anuncie. Eu quero só essas dez pessoas, tá bom? Não anuncie nem no rádio nem na TV. Ele tinha dois programas de TV e duas emissoras de rádio. Falei, não anuncie. Tá, tá bom, João, tá bom. Falei, ó, Manuel, se você anunciar eu não apareço. Não, tudo bem, eu não anuncio. E outra coisa. Não vai falar no púlpito da igreja. Não vai falar na reunião de domingo e em reunião nenhuma, nem de sexta-feira. Não vai falar no púlpito que quarta-feira tem um pregador aí de fora. Não vai falar. Tá bom, Manuel? Manuel, estou falando sério. Estou falando sério com você. Se você anunciar na igreja que quarta-feira vai ter um pregador de São Paulo, eu não apareço, hein? Não, tá bom, João, não fala. Então tá legal. E ele não falou mesmo, nem no rádio, nem na TV, nem no altar, não anunciou nada. E eu cheguei lá na quarta-feira. Não quis nem ser apresentado. Já fui assumindo a reunião e resolvi fazer busca do Espírito Santo com as pessoas. Ó, você que não fala em línguas, você que não é batizado com o Espírito Santo, vamos buscar o poder de Deus agora. E veio um homem pra frente assim com umas muletas, né? Com muleta. O senhor já de idade, já tinha muitos anos que ele não andava sem muleta. E eu comecei a orar, impondo as mãos pras pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E quando eu cheguei naquele senhor de muletas, eu fiquei com pena dele. Olhei nos olhos dele e disse assim, o senhor acredita que se eu fizer uma oração, o senhor vai largar essas muletas agora? Eu acredito. O homem todo encurvado, eu acredito. Aí eu arranquei as muletas dele e falei, então anda em nome de Jesus. Aí ele saiu andando para a honra e glória do nome do senhor. E foi um derramamento de fogo e poder. E todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, foi renovado com o Espírito Santo. Foi uma coisa extraordinária. Eu fiquei tão emocionado, todo mundo chorava, eu chorava, todo mundo chorava de alegria, o homem chorava de alegria. Aquela noite eu voltei para casa tão feliz, tão realizado, tão contente, mas ao mesmo tempo confuso. Meu Deus, o que o senhor quer de mim? Porque eu não quero continuar com todo o respeito que eu tenho pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não quero continuar na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu não quero ser pastor de nenhuma igreja. O que o senhor quer de mim, meu Deus? E aquela semana eu fiquei perguntando, meu Deus, o que o senhor fez isso? O que o senhor quer de mim? Esses sonhos que eu tenho, a cura desse homem, todo mundo batizado com o Espírito Santo. O que o senhor quer de mim, meu Deus? Fiquei perguntando. Não houve resposta nenhuma. Nenhuma resposta, nem sonho, nada. Nada. E eu não fui na Igreja no domingo. Aquela semana eu fiquei recluso, em meditação. Fiquei passado comigo mesmo. Aí quando chegou a quarta-feira, falei, deixa eu ir lá fazer a minha reunião, né? Deixa eu ir lá para a igreja, trabalhei o dia inteiro, falei, deixa eu ir lá para a igreja. Deixa eu fazer a reunião. Quando eu chego lá na igreja, eu olhei assim, o que que eu faço? Fico ou vou embora? Parecia a reunião de domingo à noite, a igreja lotada. Quarta-feira, a igreja lotada, cheia de gente. Eu vi aquela multidão, de uma semana para a outra, aquela multidão, sem anunciar em rádio, sem anunciar em televisão, sem nada. Como que isso aconteceu? Como que vê toda essa gente? Aí eu descobri. Aquele homem que andava de muleta há muitos anos e não andava sem muleta, aquele homem foi o meu rádio. As dez pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, foram o meu rádio e a minha televisão. Saíram contando para todo mundo. Olha, tem um homem aí que ele põe a mão no doente, doente Sara. Ele põe a mão na pessoa, a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu cheguei lá, todo mundo queria me tocar. Aí eu vi a igreja lotada e falei, ai meu Deus, fiz a reunião. Aí eu comecei a pressionar Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu não quero ser pastor. Aí Deus foi me intuindo que eu seria um pregador. E eu estou pensando aqui, tentando acertar, que eu ia ser um pregador que tivesse um ministério para pregar na Assembleia de Deus, na Igreja do Evangelho Quadrangular, não é? No Brasil para Cristo, enfim, na Presbiteriana, na Batista, em todos os ramos evangélicos. Eu acho que você é um pregador itinerante. Estou pensando eu. E eu estou pensando que é isso que Deus quer de mim, porque eu não queria pastorear uma igreja. Aí eu estava na minha prancheta trabalhando, que eu era da área de criação, e veio o nome Paz e Vida. Eu estava no meu serviço lá em Manaus, na minha prancheta, Paz e Vida. Eu escrevi Paz e Vida. Pensei, acho que vai ser o nome do meu ministério. Ministério de Pregação, Paz e Vida. Aí veio Comunidade Cristã. Aí eu juntei as duas coisas, Comunidade Cristã, Paz e Vida. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Deus quer que eu abra uma igreja. Mas não é aqui em Manaus, não. É em São Paulo. Já fazia um ano e meio que eu estava fora de São Paulo. É em São Paulo. Tive tanta certeza que era isso que Deus queria de mim, que eu cheguei para o dono da empresa. Era um judeu. Um homem milionário, sábio, inteligente. Só tinha o primário, mas construiu um império. Ele me pagava muito bem. Me dava tudo o que eu queria. Cheguei nele e falei assim, Kaplan, estou indo embora para São Paulo. Por quê? Você não está feliz aqui em Manaus? Não, não estou feliz aqui em Manaus. Mas por quê? Não é questão disso, Kaplan? Você vai todo mês, você passa uma semana em São Paulo. Eu sei que Manaus é monótono. A gente não paga uma viagem por mês para você ficar lá em São Paulo. Não é isso, Kaplan. É que Deus está me mandando para São Paulo para abrir uma igreja. Igreja? Igreja para quê? Falei, para pregar o Evangelho. E como ele era judeu, ele falou assim para mim, para falar de Jesus Cristo, aquele enganador? Porque os judeus não acreditam em Jesus. Eles são ensinados. Falei, Kaplan, você não conhece. Não fala nada para não blasfemar. Eu gosto tanto de você, você é meu amigo. Não fala assim, Kaplan. Olha, se você não puder me aproveitar em São Paulo, eu estou indo embora do mesmo jeito. Aí peguei todo o dinheiro que eu ganhei em Manaus. Minha agência de propaganda continuava lá. Aí voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo com os estatutos da paz e vida debaixo do braço. Fiz tudo em Manaus. A igreja já totalmente criada debaixo do braço, assim, ó. Vim com a galinha e os pintinhos debaixo do braço. Aí aluguei o primeiro imóvel da paz e vida lá no centro da cidade de São Paulo, que tem até hoje, Avenida Rio Branco, 511. E eu achava que ia se abrir igreja, né? Fiquei três meses reformando, pagando aluguel, fazendo uma igreja bem bonita. Eu falei, ah, vai ser só inaugurar, vai encher de gente. Eu vi lá em Manaus, vai encher de gente. Espalhei faixas na cidade, 150 faixas, nos melhores cruzamentos. Mandei cerca de 50 mil cartas, malas diretas, aluguei um cadastro. Você pode alugar cadastro e mandar cartas, né? Convidando. Estou crente que eu vou chegar lá, que não vai caber o povo na Rio Branco. Quando eu chego, só tinha minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, e uma única visita. Aí Deus foi me ensinar a pagar o preço. Pagar o preço. História é longa. História é longa, mas foi assim que nasceu a paz e vida. Foi assim que nós nos conhecemos. Você já estava nesse plano de Deus também. Ele iria nos colocar juntos. E é assim que nós estamos juntos. Outro dia eu te conto mais coisas, tá bom? Só isso basta. Mas eu ouvi a voz mansa e delicada. Deus tem prazer de trabalhar com você. Ele quer que você seja como ele. Uma pessoa que transmita mansidão. Que seja compreensivo, compreensiva. Humilde de coração como ele. Humilde. Não precisamos de nenhum tipo de prepotência e orgulho. Aliás, Deus abomina os orgulhosos. Deus detesta os prepotentes. Deus se agrada dos mansos e humildes. Porque ele é manso e humilde de coração. E ele fala com os mansos. E pra você, Deus hoje está me usando. Para repetir estas palavras. Deus nos uniu. Deus nos colocou juntos. Para que você faça o mesmo trabalho que eu estou fazendo. A mesma unção que está sobre a minha vida. Tem que estar na tua vida também. Por isso agora eu vou convidar todos a se colocar de pé. Vou pedir pra você sair do teu lugar e vir aqui pra frente. E vou chamar aqui no altar todos os nossos pastores. Pastores e também os auxiliares. Os adjuntos. Venham pra cá. Eu vejo assim. Assim o Espírito Santo me mostra. A profecia sobre A unção do Senhor Jesus Para falar com os mansos. O Espírito do Senhor Yavé Está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas Aos Mansos. Agora eu era um cara manso? Não. Eu era um cara iracundo. Violento. Um perturbado. Um louco. Só gostava de malvadeza. Tinha prazer na malvadeza. Na coisa errada. Que coisa, né? Mas o que é que Deus enxergava em mim? E o que é que Ele enxergou em você? Hein? Apesar de toda a casca. Apesar de toda a grossura que nós temos. Hein? Apesar de toda a dureza que nós aparentamos. O que é que Ele enxergou dentro de você? Pra falar com você? O que é que Ele enxergou em você que ninguém viu? Um coração manso. Uma pessoa doce. Ele conseguiu ver isso em você. Ele conseguiu enxergar isso em mim. Ele conseguiu. A opinião do Senhor Jesus sobre a tua vida é a única verdadeira. Todas as outras são falsas. Inclusive a opinião que você mesmo tem a seu respeito. A única pessoa que tem uma opinião verdadeira sobre a tua vida é Jesus. E a opinião do Senhor Jesus que é verdadeira é de que você é uma pessoa mansa. Porque a palavra está dizendo isso. O Espírito do Senhor Iavé está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Quem não é manso não ouve não. Você só pode ter ouvido as boas novas porque você é uma pessoa mansa. E essa mansidão, esta unção para falar com os mansos, ainda que eles pareçam duros, esta unção tem que estar sobre a tua vida. E é isso que eu quero compartilhar com você agora. De coração. De todo o meu coração. O que eu tenho, eu quero que você tenha. O que está sobre mim, eu quero que esteja sobre você. E de bom grado, aquilo que de graça eu recebi, de graça eu te dou agora. Eu quero orar para você receber exatamente esta unção. Para fazer o mesmo trabalho que eu faço. E se a gente for puxar essa linha, para descobrir o fio da meada, não é? Para chegar na origem, nós vamos passar por tantos pregadores que nos antecederam. E chegaremos finalmente nos apóstolos e dos apóstolos no Senhor Jesus. Esta unção vem sendo transferida por séculos e séculos. E foi isso que Ele me disse naquela noite. E é isso que Ele está falando com você agora. Eu estou te chamando para fazer o mesmo trabalho que Ele faz. O mesmo. Amém? E Deus vai te usar poderosamente. Muito. Ninguém poderá resistir a palavra que sair da tua boca. Quando você falar, poderá ser a pessoa mais dura e violenta da face da terra. Mas a hora que você abrir a tua boca, você vai falar no coração manso que ela tem. E que está escondido dentro dela. E aquele coração vai ser quebrantado. Porque olha só. O vento, ele vem e esmiúça a penha. O terremoto abala os alicerces, as tradições religiosas. O fogo vem e queima as tradições religiosas. Mas é a voz mansa e delicada que converte o pecador. É a voz mansa e delicada que vai sair da tua boca. Que vai converter a pessoa mais dura, mais triste, mais abatida. Vai ser esta voz mansa que vai sair da tua boca. Você vai ser um alto-falante de Deus. E não é um alto-falante estridente daquele que dói no ouvido. É aquela voz mansa que fala no coração. E que todo mundo entende que é o Senhor que está falando. Quando você abrir a boca para falar. Não será você que eles ouvirão. Mas ouvirão o próprio Senhor falando através dos teus lábios. Esta é a unção do Todo-Poderoso que vai estar na tua vida agora. Ele tem poder para mandar vento. Ele tem poder para mover a terra com terremotos. Ele tem poder para mandar fogo dos céus. Mas o livro de Apocalipse diz que o diabo também vai fazer isso até descer fogo dos céus. Mas só ele, e não o diabo, só ele tem a voz mansa e delicada. Quando a gente ouve esta voz, a gente sabe que é ele. Mesmo que seja você falando. A pessoa vai identificar que é ele que está falando através de você. Quer receber esta unção? O Espírito do Senhor e a véia está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos. E a abertura da prisão aos presos. Ergue as tuas mãos aos céus. Ergue a mão no sentido de receber. Entenda isso. Onde eu estava em Niterói. Aí o povo estendeu a mão assim. Nessa direção. O pastor Luciano falou. Olha. Se você fizer assim, a bênção é para mim. Agora se você quer para você, vira a mão de assim. Vira a mão para você. Você quer para você? Se você fizer assim, a bênção é para mim. Agora se você quer para você, faz assim. Porque o que eu tenho, eu te dou. Porque de graça eu receber, de graça eu te dou. Para você fazer o mesmo trabalho que eu faço. Porque no fundo, no fundo, é o mesmo trabalho que o Senhor Jesus fazia aqui na terra. E é para isso que Ele te chamou aqui hoje. Para te dar essa certeza. Porque agora a unção do Senhor está sobre a tua vida. Agora o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Dá liberdade ao Espírito Santo. Oh, recala, machuri, michi, amaz. Eli, Eli, amashuri, michi, a ti, a soi. Oh, glória. Dá liberdade, dá liberdade. Deixa Ele agir. Pai querido. Deus amado. Aquilo que eu recebi do Senhor. Aquilo que eu tenho. Eu não quero só para mim, não. Eu quero que esta pessoa tenha o mesmo que eu tenho. De bom grado eu divido com ela aquilo que eu recebi do Senhor. Aquilo que eu tenho, de graça eu dou. Aquilo que o Senhor me deu, eu compartilho com esta pessoa. Recebe, meu amado. Recebe, minha amada. Recebe a unção nos teus lábios agora. Porque a palavra que vai sair da tua boca será doce, mansa e delicada. Oh, glória. Ergue as duas mãos. Ergue as duas mãos. Recebe um são na palma da tua mão. Recebe um são na palma da tua mão. Quando você colocar a tua mão sobre um doente, ele vai ser curado. Aonde você colocar a tua mão, o problema vai ser resolvido. A pessoa que você tocar será abençoada. Recebe poder nas tuas mãos. Recebe um são nas tuas mãos. Oh, glória. Toma posse, porque você vai fazer o mesmo trabalho que eu faço. O mesmo trabalho que os pastores da paz e vida fazem. O mesmo trabalho que o Senhor Jesus faz. Oh, glória. É grande a tua honra.